Por isso, companheiros, se preparem. Não tem descanso, não tem trégua. A gente vai ter que trabalhar nas redes sociais, a gente vai ter que trabalhar nos movimentos sociais, a gente vai ter que trabalhar no bairro que a gente mora, na rua que a gente mora, no local que a gente trabalha, na igreja que a gente frequenta. A gente não vai poder parar, porque se a gente parar, a gente pode ter dificuldade de ganhar. E vocês viram a pesquisa ontem. Vocês viram aquilo. Eu imagino, o Alckmin, eu imagino que o Bolsonaro não dormiu ontem à noite. Eu imagino que ele falou que desgraça esse Lula tem. Que desgraça que a gente faz fake news contra ele todo dia. A gente mente contra ele. Agora foram até pegar o lixo da minha casa para saber que vinho que eu tomo. Olha, se algum jornalista quiser saber o vinho que eu tomo, eu posso entregar o meu lixo na casa dele. Para que ele possa revirar qualquer coisa. Porque nós, nós estamos convencidos que não é o Lula que vai ganhar. Não adianta atacar o Lula. Não adianta prender o Lula. Não adianta falar mal do Lula. Sabe quem é que vai ganhar as eleições? Vocês. Cada mulher. Cada homem desse país. Eu não adianta falar a gente. Música Música Legenda por Sônia Ruberti